O meu dia técnico de São Paulo dá explicação sobre a eliminação para o Botafogo nos pênaltis após empatar em 1x1. Luciano também fala e participa da coletiva e as análises dos comentaristas diz que o São Paulo tem que focar no brasileiro e esquecer as eliminações nas copas. É uma dura realidade para o São Paulo, infelizmente foi São Paulo que não foi efetivo nos pênaltis. Inclusive Lucas perdeu um pênalti durante o jogo. Deixe seu joinha créditos ao ESPN Brasil. Uma vez foi o Botafogo o time que teve a bola no primeiro tempo, que criou as principais oportunidades e o São Paulo se viu muito aquado, tanto que você tirou o William Gomes ainda no primeiro tempo e colocou o Luciano. O que você acha que deu errado? Por que o São Paulo não conseguiu, mesmo com o apoio do torcedor, principalmente no primeiro tempo, ditar esse ritmo da partida? Eu acho que as características do equipe que enfrentamos, assim, são 20 ou 25 minutos com jogadores muito rápidos e são hábiles, é difícil tomá-los. E depois, a partida de longo, nós temos demonstrado que terminamos dominando o jogo. O mesmo aconteceu aqui por campeonato e algo um pouco mais parecido com o jogo passado. A vezes não é o que um quer fazer, porque o rival também tem suas virtudes, mas no partido em geral, nós, a partir do minuto 35, foi tudo nosso. Infelizmente, por aí, falamos, ou lamentablemente, falamos um penal, que eu também, por aí, não tivesse dado mais tempo para poder dar a volta um resultado, mas eu realmente vi um São Paulo que, a partir do minuto 35, dominou em quase todos os aspectos, e até poderíamos ter dado a volta o partido, não? Luciano, tudo bem? Você estava, um mês atrás, pensando em três competições simultâneas, tudo muito equilibrado, os confrontos com o Galo, esses confrontos com o Botafogo. Como é que vocês vão conseguir se desligar desses dois baques e já ter um Corinthians, você sabe o tamanho da rivalidade, domingo, para o time tentar essa arrancada final do Campeonato Brasileiro. Como é que trabalha a cabeça para apagar tudo isso e, ó, acabou, vamos de Brasileirão agora, que é o que a gente tem? Boa noite, foi o que eu falei lá no campo, a gente vai lamentar hoje, né, infelizmente a gente queria estar ali nas três competições, né, foram jogos difíceis, mas a gente teve o nosso controle de jogo também. Lamentar hoje, creio que ninguém dos jogadores em comissão vai conseguir dormir, porque é difícil, né, a gente vai ficar se lamentando, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque a partir de amanhã a gente tem que começar a pensar já no Corinthians, que é um clássico, né, e clássico a gente tem que entrar para ganhar. E claro que vai ser difícil, mas como eu falei no vestiário com a rapaziada, a gente tem que se fechar e se unir ainda mais, né, nós jogadores para a gente sair dessa situação e, se Deus quiser, a gente conquistar o que a gente almeja. Luiz, até dentro disso, da questão psicológica, o Lucas perde um pênalti no primeiro tempo, né, e o São Paulo consegue de alguma forma se recuperar disso, o Caleri perde um gol no jogo de ida, perde um gol na volta e consegue fazer um gol importante e mesmo assim também desperdiço uma primeira penalidade que ele me pareceu confiante ali. Como administrar essa questão psicológica, como você administrou de alguma forma, mas também administrar daqui para frente, porque jogadores importantes, líderes, também passam por momentos complicados, inclusive o Nestor, há um ano, fazia o gol do título da Copa do Brasil e hoje acabou desperdiçando a última penalidade. Queria que você falasse dessa questão psicológica e mental do seu time. Eu sinto que quando acontece algo que você não espera, não quer fazer, como falhar um pênalti, errar um gol, ou equivocarte, seja quem seja, de nós, me parece que tem que dar a volta na página o mais rápido possível e enfrentar o próximo desafio para luchar por o brasileiro. Luciano, ainda sobre o pênalti no primeiro tempo, o pênalti dispersado pelo Lucas, como é que foi a conversa ali? Porque em um momento você fica com a bola e a gente imaginava que aquilo pudesse ou ser um indício de que você cobraria, você tinha acabado de entrar, estava bem no jogo, entrou bem, e depois o Lucas acaba pegando a bola de você e cobra. Isso, teve uma conversa entre vocês, já estava decidido que o pênalti seria do Lucas, seria seu, o Caleri também estava ali, como é que vocês tomaram a decisão ali em quem cobraria? Não, quem está ali no vestiário sabe que o cobrador era o Lucas, de pênalti, mas também tinha eu, o Caleri, eu pedi para bater, mas ele estava confiante também, e ele falou que, até porque se a gente consegue um empate ali no primeiro tempo, eu tenho certeza que a gente voltaria forte para o segundo tempo em busca do resultado, mas infelizmente não deu certo, mas essa é a conversa, a gente tem total liberdade para conversar, eu, o Caleri, tanto outros jogadores, mas ali na hora ele se sentiu confiante e tem uma total confiança não só nossa, como da comissão também. Boa noite para os dois. Zubildia, queria entender o que você imaginou quando você muda o esquema tático referente ao primeiro jogo, que você teve três zagueiros, para esse jogo você coloca uma linha de três mais avançados, é óbvio que, às vezes, para o torcedor pode imaginar, três zagueiros é um time defensivo, três atacantes é um time ofensivo, mas a gente sabe que não é bem assim. Queria saber o que te fez mudar o esquema tático para essa partida, o que você enxergou que poderia aproveitar do jeito que o Botafogo joga, mudando o esquema tático do São Paulo para hoje? Não, sabíamos que os primeiros, eles são fortes nos primeiros 20, 25 minutos, não sabíamos que podia acontecer isso, lamentablemente nos roubam uma bola aí no começo da saída nossa, mas o equipo, acho que foi um bom jogo, e a partir do que acabo de mencionar, a partir dos 30, 35 minutos, acho que o equipo estuvo bem. Depois, jogar com três zagueiros, dois zagueiros, trocar durante o partido, o equipe o faz bem. Quando vimos que a Lucas me lhe estavam fazendo marca personal no meio campo, como o jogo anterior, aí não dudei em colocar a Luciano, porque sabía que me podia tomar a segunda jogada, e Lucas por direita podia estar muito mais activo, e rato por esquerda. Mas são coisas que já estão planificadas, por isso havia falado com o Luciano antes de jogo, que este preparado, porque eu sabia que podia ingresar no tempo que ingresou, e que seja um factor também sorpresa para o equipe rival. A verdade é que é uma série de 180 minutos, onde talvez haja coisas por reprocharse, mas não muitas, porque me parece que o equipe se entregou ao máximo, o equipe por momento, neste partido, foi superior ao rival, e eu sentia que o equipe que passava desta série podia ganhar a Libertadores. Bom, assim que, felicitar a Botafogo, mas por sobre todas as coisas, felicitar a São Paulo, e felicitar aos torcedores, porque eles brindaram um espectáculo antes do jogo e durante o jogo. Encerramos então com o técnico Luiz Ubeldia. É, tem aquela mentalidade, já acabou mesmo, estavam saindo, tem aquela mentalidade de que acabou a Copa do Brasil, acabou a Libertadores, acabou o ano, né? Acho que não, hein? São Paulo tem um campeonato brasileiro aí pela frente, vai ter que se reerguer, e pode ficar numa boa posição, ficar, de repente, num G4, num G6 e tal, garantir sua vaga para a próxima Libertadores. São Paulo está numa boa posição. São Paulo, acabou a possibilidade de título, evidentemente, São Paulo sonhava ainda com o título em Copas, era o mais viável, mas tem o campeonato brasileiro pela frente, e domingo já tem jogo contra o Corinthians. E se o Ubeldia, e com toda razão, normal está triste, né, gente? É uma eliminação do Lourdes. Vai chegar lá, tudo bem, está certo. Vai estar só sorrisos ali, a expressão dele e do Luciano é muito pesada, e o próprio Ubeldia reconhece, o torcedor fez a parte dele desde o começo, desde o pré-jogo, durante o jogo, empurrou, empurrou quando o São Paulo estava sendo muito pressionado pelo Botafogo, não estava conseguindo jogar, não faltou atmosfera, a gente sempre elogia muito nas noites de Copa no Morumbi. Mas o desafio dele, até o clássico, é grande, né? Você reerguer o grupo ali, buscar novas motivações, que queira não, são dois títulos que você perde num espaço muito curto de tempo. E a gente sabe que buscar vaga é fundamental, mas não é igual buscar título, né? Então você vai ter que ter muita tranquilidade ali no dia a dia, e do outro lado você vai pegar um Corinthians, está assim, né? Está, pegou o elevador e está com a confiança lá em cima, está com ânimo, está com motivação, está com confiança. Então acho que esse é o grande desafio, né? Chacoalhar, já a partir de amanhã, começar a pensar para frente. O São Paulo fez uma boa campanha, caiu para um bom time, e quando ele fala que qualquer um dos dois que passasse poderia ser campeão, por mais que pareça óbvio, porque você já está numa semifinal, é porque apresentariam, teriam condições técnicas para isso, né? Mas acho que esse é um grande desafio agora, né? Reerguer esse moral aí para o domingo. Vamos tentar imaginar aqui, o torcedor de São Paulo está triste, está todo mundo chateado, torcedor de São Paulo ok, mas vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho friamente. São Paulo chegou às quartas de final dos dois mata-matas que disputou. Ele é eliminado em um pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vai a esta semifinal, o Atlético Mineiro que é semifinalista da Libertadores da América também. Aí o São Paulo é eliminado no outro para o Botafogo, na Libertadores. Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro e é candidato ao título dessa competição. E no Campeonato Brasileiro, está na briga por vaga da Libertadores. Está em quinto, né? Está em quinto, senhor menino. Está ruim? É o que o Léo fala. A gente até brincava do tom do Zúbel Dia, mas é estranho seria se não tivesse sentido o golpe. É o tom de tristeza agora, mas, gente, não é... Não é arrasada também. Houve uma satisfação ali de algum momento evitar o pior do primeiro tempo no Nilton Santos, do primeiro tempo hoje. Leva para os pênaltis. O moral do São Paulo é de chegar levado para os pênaltis, em casa. E claro que a ducha de água fria não dá para ficar de sozinha. Agora, virar a paz, né? É muito difícil virar friamente e falar, não, porque a partir de agora, para o jogo contra o Corinthians, é caprichar na finalização, é tentar potenciar... Não, é muito difícil achar que vai ser isso, que vai ser trabalhado também até domingo. Só que você precisa também acelerar. Uma derrota num clássico, uma combinação, ela também torna a pancada um pouco mais forte para te empurrar. Eu acho, francamente, o São Paulo tem grupo. Tem grupo para se manter ali em G5, G6, que depois vira G7, com o título de alguém de Copa do Brasil, depois um possível título brasileiro de Comebol Libertadores. Então, é entender. É entender. Se falou tanto que o elenco era mais curto, que tinha menos opções, que os Ubeldias sofrem com opções para o Campeonato Brasileiro, então também não dá para colocar uma briga, uma campanha digna nos dois matamatos, ainda que não tenha vencido em casa quando precisou contra o Atlético, não vai ser em casa quando precisou contra o Botafogo, mas é digno. e você estar brigando por uma liga de Libertadores, não dá para enterrar esse ano. Agora é como você vai lidar com isso. Eu acho que tem muito do desafio, o Léo falou, tem muito do desafio de se recuperar. Talvez não rápido para o Corinthians, mas passando o Corinthians ainda teremos dez jogos de Campeonato Brasileiro e só o Campeonato Brasileiro. Tem data FIFA para parar pela frente, então assim, não dá para entrar nessa. Como no ano passado o ano acaba após a Copa do Brasil, isso foi falado depois, como o São Paulo encarou a reta final de Brasileiro, o ano de São Paulo não acabou. Vai ter o luto, tem que lamber ferido, tem que sentir o luto, tem que dar peso ao que precisa ser dado, mas calma lá.